O primeiro passo de como colocar link do WhatsApp no Story do Instagram é você acessar o aplicativo do Instagram. Estou deixando para você um link na descrição do vídeo, uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo. E aqui na tela principal do aplicativo do Instagram, você vai arrastar aqui da esquerda para a direita e vai chegar aqui nessa tela para você já iniciar o Story, tá certo? E aí, como você está vendo, a parte inferior está selecionada a opção de Story aqui e você vai tocar no símbolo da figurinha, tá? Para isso, você vai tocar nessa setinha do lado esquerdo, né? E você vai ter algumas opções, como você está vendo, né? Se você tocar em criar aqui, por exemplo, você vai ser direcionado para essa tela aqui onde você pode já começar a fazer aqui o seu Story e você vai tocar do lado superior no símbolo aqui da figurinha e você vai ser direcionado para essa tela que você está vendo aqui. Então, você vai procurar pela opção Link, vai tocar e aqui você vai digitar um comando bem simples, mas também muito importante que é HTTPS, dois pontos, barra, barra, que é a barra do lado direito, tá? E aí, você vai digitar WA.ME E logo em seguida, você vai colocar mais uma barra, tá? E vai digitar o número 55, o 9 e o número do telefone do WhatsApp que você quer colocar o link, né? Então, é só um exemplo. Perfeito, né? Então, eu estou colocando aqui, ó. Então, nós temos o número 9, nós temos um outro número. Aqui, ultrapassou a quantidade, mas aí eu já apaguei um aqui, né? E aí, você tem aqui, ó. Personalizar o texto da figurinha. Você pode escrever, se você quiser, WhatsApp, tá? Então, você vai tocar aqui do lado direito, inferior, no botãozinho azul, né? Para você ser direcionado aqui para essa tela, onde você pode tocar em concluir lá, direito, superior. E, como você está vendo, ó, ele criou para você um botão e você pode movimentar. Se esse botão não estiver legal, você pode tocar em excluir aqui, se você quiser, a lixeirinha, né? Então, você também, na parte superior, tem a opção de trocar aqui a cor de foto. fundo, adicionar um texto, colocar aqui o alt, fazer o que você achar que é legal, tá? Eu estou deixando só a parte aqui do WhatsApp. Você pode colocar no lugar que você acha que é mais conveniente, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo.